E uma situação constrangedora, já, nós gravamos a escalada de novo, porque essa escalada, como é aquele pingue-pongue, sempre é gravada. E já era aqui, a gente fica aqui num lugar mais alto e aqui embaixo, aqui embaixo tem uns monitores com toda a programação que tá no ar. Entrou a escalada com os três primeiros assuntos e de repente na minha mesa a gente tem um monitor, né? Eu me vejo, salvador em pânico. Por que você está fazendo isso? O fracasso das negociações com policiais em greve leva o caos para as ruas. E obriga o exército a entrar em ação. Não estão colocando aqui a programação, me puseram a minha imagem aqui. Aí eu olho pra trás. As básicas não chegam. Eu estava em todos os monitores, falei, ué, eu tô no ar. As vítimas da seca e autoridades trocam acusações. Documentos detalham operações suspeitas de um governador e a oposição pede o impeachment. Aí eu virei pra frente lentamente, né? Falei, ah, minha mãe, eu tô no ar. Virei pra frente lentamente. Embaixo da câmera tem um letreiro que escreve, né? É. No ar. Ou, que não tá no ar, tá instante, vai. E o meu não abria pra eu falar. Então eu não podia falar, eu não podia me esconder, a minha vontade era ir embora, porque eu não lembro quantos segundos... Chamaram exorcistas. Aconteceu o seguinte, a mesa deu uma pane geral, que não tinha nem como colocarem aquele selo do JN quando dá algum problema, ou fazer um fade pra, quer dizer, apagar a minha imagem, não. Não tinha jeito, era eu e eu. E eu fiquei ali olhando. Vocês são felizardos. Essa imagem tá nos arquivos do Jornal Nacional. Vocês são felizardos porque todos os problemas que vocês passaram foram provocados por terceiros. Eu encerrei o Jornal Nacional antes da hora. Eu disse boa noite quando tinha ainda, pelo menos, mais uma reportagem pra ser chamada. Uma boa noite. E diante de uma situação como essa, poderia dizer, você enlouqueceu? Eu falei, não sei, mas se enlouqueci, foram duas vezes. Eu já tinha feito isso uma vez, anos antes, no SPTV em São Paulo. Aí vim fazer de novo, aí com, né, em horário nobre no Jornal Nacional. Eu achei que o jornal tinha terminado, e boa noite. Aí ficou aquele clima, um cameraman sai de trás da câmera, olha pra minha cara pra ver se eu tô louco. E aí a gente ouve, porque o pessoal da técnica se comunica por fones, né? Eles estão todos interligados. Então se o diretor de TV, que é o santo, encarregado de cortar de uma câmera pra outra, pra um VT, etc. Se o diretor de TV entrar em pânico e começar a falar alto, a gente acaba escutando pelos fones dos câmeras. E eu só ouvi aqui, ó. As pessoas todas olhando pra mim, aí eu olho pro teleprompter, onde tem os textos, e vejo que tem uma página piscando pra mim, dizendo, leia aí, idiota. O jornal ainda não terminou. Você percebeu? Eu me antecipei. Eu desejo a todos uma boa noite, mas daqui a pouco temos ainda assuntos a tratar. A gente sempre ouve falar das mães solteiras, mas hoje, nos Estados Unidos, o grupo familiar que mais cresce é o de pais solteiros. Meus filhos tinham nascido uma semana antes, alguns dias antes, e eu acho que eu tava um pouco distraído. Agora sim, uma boa noite e até amanhã. Acesse nosso site www.ub.jor.br E-mail arnaldo-guarulhos-gmail.com E-mail arnaldo-guarulhos-gmail.com E-mail arnaldo-guarulhos-gmail.com